E aí pessoal beleza Wolfbiker aqui mais uma vez em mais um vídeo e vou passar ali na bomba ali né no posto para colocar um pouquinho de combustível aqui na matinha e lá moçada vocês são mesmo atenciosos em perceberam logo que meu velocímetro aqui o ponteiro não funcionava vocês são demais grandes observadores isso é que é uma gente em relação a esse ponteiro aqui o que aconteceu foi que ali embaixo perto da roda o cabo sai de lá para aqui entendeu e esse cabo ele o outro o cara foi trocar a roda ali conseguiu partir a ponta do cabo lá na frente e não disse nada para nós né nem eu nem o outro brazuca não viu aí por isso que fica essa luz agora a luz laranja aqui acesa né e enquanto não trocar o cabo agora vai vai ficar entendeu não é de velocidade e também fica essa luz acesa que fica um poro ele ela detecta como um problema elétrico né mas é isso aí se dá para notar que vocês são observadores cara é mesmo massa fac bom vocês aí que não são inscritos assistindo aqui o vídeo e pela primeira vez né que não conhecia o canal se inscreva deixa like aí deixa comentário né para a gente ver se a gente tá agradando se não tá aí é aquela coisa né se você também não gostar do vídeo olha mete um like aí de qualquer jeito também compartilha o vídeo aí quem sabe não aparece alguém que que goste né do nosso canal se não gostar também tá valendo mano entendeu a gente aqui faz vídeo por gostar de gosto entendeu e se a gente e se alguém gostar melhor ainda o que colocar gasolina ai fica aí comigo pessoal é isso aqui onde é que abre é que ela viu é automático só cabe cinco euros e vamos colocar aqui tá mais simples e vamos colocar aqui tá mais simples o tanquezinho aqui é muito pequenininho a gente então já tá com quantos quilômetros 35.268 aí ó e já encheu 5 euros isso aqui dá deixa eu ver deu três litros e 52 a 1 e 41 é isso aí bom então moço tá de bom e tudo bem tudo nas ordens e não esquece da minha da minha fatura 05 ol 83 está sendo gravada em só para te avisar é mandou oi para o meu canal aí entendeu você já conhece meu canal já conhece o canal não deixa eu ver se eu tenho um cartão aqui para lidar deixa eu ver se eu tenho um cartão aqui para lidar e aí e aí ó eu gosto cara eu gosto é é 50 sem cartão depois eu passei te dou um cartão aí e aí o outro biker motovlog wolf wolf de wolf né biker motovlog tem um símbolo de um lobo assim ea vá fica bem até mais obrigado eu tô sem cartão e até um monte de cartão moçada depois eu passo aí esse cara aí gente é é um cara fiz também atende bem as pessoas né as mulheres é mais antipático do que o cara né e é isso aí então vamos ali na próxima entrega agora já com o tanquezinho da motica cheio e só uma fonte de água nas ferreiras gente aqui a rotunda maldita onde eu caí bem nessa tampa aqui ó e foi aqui que eu escorreguei fui para o chão estradinha das ferreiras estrada principal uma das principais né isso aqui é como se fosse um vilarejo cadê a casa assombrada elas dizem que tem uma casa aqui do meu lado direto e esquerdo dizem que a casa é assombrada moços e a casa tá fechada há muito tempo muito tempo mesmo também aquela casa de forma de igreja não é ela é logo as tem três casas ali é a terceira eu vou virar para ela e ó tem uma duas essa que é no meio do mato aí ó essa casinha pequenininha aí tá vendo aquela casinha ele tá fechada há muitos anos e dizem que morava ali três pessoas né pai mãe filha e a filha que era uma rapariga de 18 anos morreu aqui ó na 125 aqui em cima aqui nesse viaduto é 125 e ela morreu aí atropelada daí dizem né as línguas né que a casa ficou ficou assombrada sei lá porque mas dizem que houve os gritos dela ali lendas e teorias a parte né eu não sei só conto só tô dizendo o que falam também não vou lá tirar a prova né porque eu sou um cagão do cacete pensou se eu tô lá moçada e de repente essa casa começa a gritar lá deus que me livre para deus que me livre ela ou quem for que seja né sei lá meu vai saber o que é bom chegando aqui mais uma entrega mais uma uma happy dia também O Brasil Fala Bombergão Tá aí, ó, pra você assinar, só chavou. Assina esse também, caralho, só chavou. Tá difícil, cara, de saber. Ô, esse não fala direito, cara. Não fala direito não, pô, até que eu tô na... Não, mas eu não sou do Balcão, então não adianta nada. Fica falando grego. Uma nota de crédito, eu vou ter a fatura. Já sabe o que é, cara. Manda lá. Quem tá a levar a moto? Hã? Quem tá a levar a moto? Pra levar a moto aonde? É no dia, pra levar a moto. Ah, não, mas... Coitado de mim. Isso aqui é o microfone, cara. Hã? Isso aqui é o microfone, cara. Pra falar que não vai em andamento? É pra falar em andamento, cara. F***, olha aí. Tá no auge, cara. Tô no auge. Tu vai vir no auge quando eu te ver com a grandona. A gente tem uma grande agora, amor. Quando eu tiver aí pra fazer uma bombeirada, faz... Sai da frente, cara. Pessoal, ó, cês tão... Cês tão vendo o que que esse cara tá falando, né? Tá sendo gravado, né? Tá gravado. Vai lá, vai lá, emita o bombeirão, vai. Depois cê vai lá no canal e dá uma olhadinha como é que ficou, tá bem? Identifica. Vai ver. Vou identificar você. Eu vou te mandar um pedido de amizade no Facebook e vou te identificar. Tá vendo? Beleza? Hoje ainda. Vá. Tá louca. Vá, bombeirão. Até mais. Mó figura esses caras. Esse é o famoso bombeirão. Vamos pra próxima entrega. Bom, depois de mais uma entrega feita, né? Chegando aqui na região do... Do modelo, né? Um dos principais... Shoppings aqui de albufeira. Aqui na famosa rotonda do relógio. Com seus dois reloginhos ali, 24 horas. E vão parando aí, moçada. Que eu tô passando. E é assim a nossa vieira, moços. Aí eu lá em casa de novo. Passando aqui, né? E eu vou ficando por aqui, né? Videozinho curto novamente. Sempre vídeos curto, né? Pra não ficar... Faz muito tempo, né? E... Não é só pra registrar aqui o combustível da motica. Né? Colocando aqui. Algumas entreguinhas pequenininhas. E é isso aí. Beleza? Muito boa tarde, boa dia e boa noite pra quem fica. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Fui. Fui.